Jack, temos energia, ela se joga pra mim Bater, bitch, contra nós auto-misturando linha Jack, temos energia, ela se joga pra mim Bater, bitch, contra nós auto-misturando linha Vamos começar o bagulho mais ou menos naquele pique assim ó Se a gente tivesse três da manhã na balada, teria mais ou menos assim ó Só que nós é daqui a bala Eu vou, eu vou! O que é isso? Você foi volado Chama Vem, vem, oi Vai, vai, oi O ladrão, o ladrão, vai O ladrão, o ladrão, vai Vem, vem Vai-vorsi 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 Vai-vosi Vai Quer, quer aviãozinho? E vamos lá E essa aqui ó, traz a catuada Pra finalizar agora Dropped, fixed Dropped, finger fucker Muito obrigado, gente, tá assim Cê é louco, velho Cê é louco, velho Para ver se Cê é louco, velho Cê é louco, velho Cê é louco, velho Diz Cê é louco A CIDADE NO BRASIL 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 Tão, 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 Tão Vamos lá. 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 Vamos lá.